Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui só pra... Queria compartilhar com vocês umas coisinhas que eu comprei. Coisinhas pro lar. Coisas de utilidades pro lar que eu tava precisando e... Ai, ignora a barulheira da rua. Moto passando. Só umas coisinhas aqui que eu comprei e queria compartilhar com vocês. Coisas pro lar. Comprei essa capa protetora pra travesseiro. Comprei duas. Essa aqui é bom pra proteger os travesseiros, né? De suor. Comprei duas capas. Comprei, trouxe esse pacote aqui com meia, três pares de meia. Pro meu esposo que tá precisando. E trouxe blackout porque meu blackout tava horrível já, horrível mesmo. Aí trouxe dois, porque da outra vez eu comprei um só e não deu. Aí dessa vez eu trouxe dois, né? Pra fazer as duas partes. R$30 cada blackout desse daqui. E as capas R$12,99. E comprei também um protetor pra colchão. Esse protetor aqui foi R$79,99. Esse protetor também pra proteger o colchão porque eu comprei um colchão. Esse aqui é pra proteger o colchão, né? Pra durar mais. E um travesseiro que meu esposo também comprou. Bem macio. Aí trouxe esse travesseiro aqui também pra ele. só umas comprinhas úteis que tava precisando e graças a Deus que agora deu pra comprar. É isso que eu queria compartilhar com vocês porque cada coisinha que a gente compra, né? Que adquire é muito grato. Então só isso. Tchau. Beijos a todos e não esqueçam de deixar o like. Tchau. Tchau.